E uma operação da Polícia Militar contra traficantes de comunidades da Zona Norte aqui do Rio terminou com um morto e dois presos. No carro, as marcas da violência na Zona Norte do Rio. A operação, que começou em Manguinhos, Arará e Mandela, se estendeu ao Jacarezinho, na mesma região. O objetivo da ação da Polícia Militar era controlar as movimentações de traficantes responsáveis pelas últimas guerras por territórios. Os PMs foram recebidos a tiros pelos bandidos e o confronto começou em Manguinhos. Dois suspeitos foram presos. Um fuzil, munições, diversos carregadores e um colete à prova de balas foram apreendidos. Um grupo de criminosos roubou um carro na região e conseguiu fugir para o Jacarezinho, onde foram registrados mais confrontos. Um deles desceu do veículo para tentar fugir dos agentes por um canal de esgoto, mas foi baleado, caiu no valão e não resistiu. Essas imagens mostram pelo menos cinco agentes vasculhando o local. Uma pistola e um fuzil foram apreendidos na água. Além das armas, um carro foi apreendido. O policiamento está reforçado na região. Graças a Deus.